Eu quero mandar um beijo para a Kathleen, tá? É uma gatinha que eu conheci no shopping, muito fofa. Kathleen, um beijo pra você, seus dois irmãozinhos, pro papai e pra mamãe, tá bom? Um beijo pro meu amigo Angelo, lá de Campinas. Ele é o nosso David Compreciso, gente. Pra Rúbia Caracu, Caracu, que mora em Alameda do Tima. Do Tima? Notima, Alameda Notima, aqui em São Paulo. Beija na boca, que louca, me deixa doidão. Como é esse teu nome? Mara, Mara, você tem os cachinhos muito lindos. Eu quero esses cachinhos pra mim. Que riqueza, meu Deus. Obrigada pela flor, você é uma flor. Olha essa caixinha mais linda. Lorena bonita, da boca rosada dos lábios de mel. Nem quero dormir e sonho com você que estou nesse céu. E acordar frustrado. Paulinho, Paulinho, como é que é o cifre magal? Vai, vai, o cifre magal. Té, 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 tê, 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 tê Tcharanã Maravilha Aguardem Em agosto, lançamento Mais voz de bicho Maravilha, deixa a vida rolar Tira carrossel meu coração Tira Bate forte meu desejo Pequenina Em meu pensamento Viro a sonhar Com você Vocinho sempre É isso Você pra mim é energia Você me faz sentir A dor e sempre emoção Eu quero ser você Com isso Um sentido de esperança O meu sobradão Tira carrossel Gira meu amor Vem brincar comigo Seja do que for Vem que eu te desejo Traz pra mim seu beijo Maravilha, deixa a vida rolar Que graça, Toninho Tira carrossel Gira meu amor Vem brincar comigo Seja do que for Vem que eu te desejo Traz pra mim seu beijo Vem brincar com seu amor SBT Uma emissora de São Paulo Para o Brasil Assista agora a Chaves E depois a Força do Amor A alegria de ser criança E a magia de poder sonhar Mariane Diariamente Dez e meia da manhã Tira carrossel Meu coração Gira Dez e meia da manhã Dez e meia da manhã E depois afora Dez e meia da manhã E depois afora Obrigado.